Salve, salve, fiel, torcedor do Corinthians. O Coringão venceu o Flamengo por 2x1 no Maracanã com gols de Duque Heróis e Yuri Alberto. E o nosso atacante, camisa 9, Yuri Alberto, está somente emprestado ao Corinthians pelo Zenit da Rússia. E o Corinthians mandou o goleiro Ivan e o atacante Mantuan para o Zenit. E de acordo com informações do Samir Carvalho, o Coringão está tentando a contratação em definitivo do Mantuan. E tem interesse em liberar o Ivan e o Mantuan para o Zenit. E pagar mais uma quantia de dinheiro para ficar com o Yuri Alberto, camisa 9 do Coringão, em definitivo do Corinthians. Para ele ser jogador do Corinthians de verdade. E aí, fiel, torcedor, o que você acha? Acompanhe o recadinho aí do Yuri Alberto e preste bem atenção nas palavras dele. Ele quer continuar no Coringão, quer jogar Libertadores pelo Corinthians em 2023. Acompanhe comigo aí, fiel, torcedor. Mais uma vitória importante fora de casa. A gente falou que seria importante, esses três pontos para nós. Vamos lá, vamos Libertadores, vamos embora. Vamos juntos. Você é corinthiano, é bom, Betão? Demais.